Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e o Santos Futebol Clube, na última hora, inclui mais três nomes na lista de inscritos para o Campeonato Brasileiro de Futebol, Morelos, a volta de quem não foi, Morelos está confirmado para o Brasileiro da Série B, assim como Dodô e Bruno Marques, você vai saber os trinta nomes que compõem a lista, quero falar também sobre a ideia da diretoria de jogar pelo menos uma partida no Maracanã, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, será que é uma boa ideia, hein? Vamos discutir um pouco sobre isso, está chegando ao final a janela de transferência, o Santos agora tem vinte e quatro horas pra contratar jogadores e regularizar no BID, tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil, meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B e jogos que rolam no Brasil e no mundo, você utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto e ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate, algumas sugestões pra você? tá na tela, hoje tem Botafogo e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, eu já fiz o meu palpite e você também pode fazer o mesmo, vem pra 1xbet, você também, o link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, o Santos encaminhou uma lista com 30 nomes para a Confederação Brasileira de Futebol dos Atletas inscritos no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela manhã, já havíamos trazido aqui 27 nomes pra você ligadinho no Varanda, porém, no período da tarde, o Santos encaminhou mais 3 nomes para a CBF. Nomes que podem disputar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foram incluídos na lista o jogador Dodô, o atacante Morelos e também o atacante Bruno Marques, hein? Portanto, aquela informação trazida pela manhã e publicada em vários portais, inclusive aqui no Varanda Futebol Debate, que Morelos estava fora da lista, era uma informação verdadeira. Porém, no período da tarde, o Santos acabou incluindo mais 3 nomes, o veterano Dodô, o atacante Morelos e também o grandalhão Bruno Marques. Com isso, o Santos tem os seguintes jogadores inscritos para a Série B. Casares e Nonato, Pontas, Otero, Guilherme, Pedrinho e Patati. Atacantes, Furt, Bigode, Enzo Monteiro, Bruno Marques e ele, Morelos. Morelos, mais uma vez, a volta daquele que nunca foi, né? O Morelos, eu vou falar para você, é a famosa novela mexicana. Quando todo mundo acha que ele não vai jogar mais, eis que surge Alfredo Morelos, mais uma vez, inscrito para o Campeonato Brasileiro. Olha que novela colombiana esse Morelos, hein? O que chama a atenção dessa lista? Primeiro, Balieiro. O Santos entra no Campeonato Brasileiro com Vinícius Balieiro, que sequer jogou um minuto na temporada 2024. É inadmissível ver Balieiro de novo numa lista de Campeonato Brasileiro. Dois, Dodô, jogador que a gente sabe que não vai jogar, né? Não sei porque o Santos insiste com o lateral Dodô. Bruno Marques mostra um pouquinho do nosso elenco. O Santos tem bons 11 jogadores, um bom time titular, mas quando é preciso olhar para o banco, preocupa muito. E Bruno Marques é o retrato disso. E Morelos, para mim, o Santos está insistindo num jogador que não deveria mais vestir a camisa do Peixe. Está faltando um pouco de personalidade ao Fábio Carilli para bancar isso. Eu sempre vejo o Carilli em cima do muro, ou seja, ele não é um treinador que tem personalidade para tomar algumas decisões necessárias, como é o caso do Morelos. O Morelos não dá mais. Nós entramos numa final de Campeonato Paulista sabendo que o Morelos não tinha condições de jogar aquela partida. E o Carilli bancou e deu no que deu. Então, mais uma vez, seguir com o Morelos, para mim, é um grande erro do treinador Fábio Carilli. Mesmo que ele não vá jogar, inscrever o Morelos está errado do mesmo jeito. Eu acho que o recado para o Morelos precisa ser claro. Olha, Morelos, não queremos mais você no elenco do Santos Futebol Clube. Procure um clube para deixar o Santos no mês de julho. O Santos precisa ser muito claro e direto com o Morelos e buscar uma rescisão amigável com o jogador. Não dá mais. E outra coisa, o Santos não é vitrine para ficar insistindo com o Morelos para que ele não desvalorize. Não. Está claro para todo mundo que o Morelos foi um grande erro de contratação do senhor Alexandre Galo. E até quando que a gente vai continuar tendo que ver o Morelos jogando com a camisa do Santos? Essa é a pergunta. Meus amigos varandeiros, informação importante que foi trazida pelo GE no dia de hoje é que o Santos Futebol Clube pode mandar pelo menos uma partida no estádio do Maracanã. O Santos pensa em mandar um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio do Maracanã. É claro que tem seis jogos de punição a cumprir, três jogos com portões fechados em 100% e outros três jogos com público parcial na Vila Belmiro. Estes seis primeiros jogos como mandante serão na Vila Belmiro e a partir do sétimo jogo o Santos estuda colocar uma das partidas que tem como mandante no estádio do Maracanã. Olha, seria uma baita ação de marketing do Santos Futebol Clube. Primeiro que o Rio de Janeiro tem muitos santistas, né? Tem muitos santistas no Rio de Janeiro. Outro ponto importante, o Rio de Janeiro é muito forte em turistas. Então imaginem a quantidade de turistas que vão querer presenciar esse jogo do Santos no Maracanã. Até um link ali com o Pelé, né? Que fez grandes partidas também no Maracanã. Enfim, será um evento maravilhoso. E outra coisa é a facilidade que o torcedor tem de ir para o Rio de Janeiro saindo de São Paulo ou de Santos, né? Não é uma viagem complicada, seja de carro ou através também aérea, né? Fazendo ali a ponte aérea São Paulo e Rio de Janeiro, também é muito fácil. Então entendo que seria um baita negócio para o torcedor santista. E claramente seria um grande acerto da diretoria. Acho que seria claramente um sucesso de público e renda e, acima de tudo, de visibilidade. O Santos precisa voltar ao cenário do futebol brasileiro no melhor patamar possível. É preciso que o Santos sempre esteja em alta. E eu acho que jogar no Maracanã vai trazer muita visibilidade ao Santos Futebol Clube. Eu sou muito favorável à ideia, me agrada demais e torço para que não fique somente na ideia. E sim, o Santos consiga executar esse plano e jogar no Maracanã pelo menos uma partida. Vai ser um baita dia, um baita negócio. Meus amigos varandeiros, informações importantes ainda sobre a janela de transferência. Estamos aí há quase 24 horas do encerramento da janela de transferência. E o Santos até agora não anunciou nenhum reforço. Somente Rodrigo Ferreira, contratado do Mirassol, mas o Rodrigo ainda não está regularizado no BID. Isso deve acontecer na sexta-feira. O mesmo com o Patrick, que está contratado, mas ainda não consta regularizado no BID. E idem também para Gonzalo Escobar. Esses três jogadores claramente já estão acertados com o Santos e serão regularizados. O Santos corre também para tentar resolver a questão do jogador Maceió, junto à portuguesa, que está fazendo o jogo duro para liberar o atleta. Uma outra possibilidade de mercado que surgiu nas últimas horas é do jogador Henrique Dourado. Jogador experiente, de 34 anos, que pertence à portuguesa, mas tem contrato com a portuguesa até abril somente, até o final do mês de abril. Henrique Dourado pode chegar ao Santos Futebol Clube. O jogador foi oferecido pelos seus empresários ao Santos e despertou o interesse do Alexandre Galo. O Galo está conduzindo as negociações com o atleta e o jogador Henrique Dourado pode acabar sendo contratado. É um jogador que, além de já ter uma idade avançada, fez um campeonato paulista muito apagado. O Henrique Dourado fez apenas um gol jogando pela portuguesa. Em algumas partidas, inclusive, chegou a ficar na reserva da portuguesa, o que mostra que a régua do Santos Futebol Clube está muito baixa. O Santos tem olhado alguns jogadores de um nível muito baixo, considerando o tamanho do Santos Futebol Clube. Com todo o respeito ao Maceió, ao Henrique Dourado, não são jogadores para o Santos. Então, isso preocupa demais a abordagem do Santos no mercado. É claro que essas negociações estão sendo conduzidas pelo Alexandre Galo, mas, realmente, a contratação do Henrique Dourado seria uma contratação muito contestada pelo torcedor santista. O Dourado, que já teve bons momentos no futebol, jogando pelo Fluminense, jogando pelo próprio Palmeiras. Jogador que passou pelo Santos Futebol Clube. Mas, realmente, se o Santos avançar nessas conversas, vai gerar muitas contestações, sem sombra de dúvidas. É isso, meus amigos. Informações do Peixe aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.